E utilize PWAs. Se você não conseguiu substituir esse aplicativo por uma alternativa open source, que é muito comum em redes sociais, por exemplo, Facebook, Twitter, até mesmo outros aplicativos, Telegram, por exemplo, você pode usar PWAs. O que são PWAs? São aplicativos web desenvolvidos usando várias tecnologias e padrões específicos para permitir que eles aproveitem os recursos da web e dos aplicativos nativos. Resumindo, o que eles fazem? São aplicações que rodam dentro de navegadores mobile, ou seja, aplicações que funcionam como páginas na web. Sendo assim, um site PWA pode ser entendido como uma aplicação híbrida entre um website tradicional e um aplicativo mobile. Eu já vou mostrar como faz para você acessar um PWA. Vantagens do PWA. Não exige instalação, ou seja, é como acessar uma página na web, só que uma versão mobile dessa página. Tem permissões limitadas ao navegador. Então ele não tem acesso ao sistema. Logo, ele fica restrito às permissões do navegador. Então os PWAs ajustam suas funcionalidades aos recursos disponíveis, habilitando novas funções progressivamente. Daí vem o termo progressivo. De acordo com o que é disponibilizado pelo navegador. Excelente. Basta o acesso. Basta uma URL. Você pode salvar essa URL. Você pode salvar um atalho no seu smartphone. Exige menos espaço e recurso em hardware. Porque a maioria das configurações vem de rede e utiliza recursos do próprio navegador. A comunicação com servidores é sempre protegida por criptografia HTTPS. Então ele está sempre usando o protocolo seguro para se comunicar com a rede. Aplicativos tem a opção de não fazer isso. Eles podem se comunicar com servidores sem uma comunicação HTTPS. É algo que aconteceu com o aplicativo da Xiaomi, que eu falei, eu comentei lá na live sobre smartphones. O aplicativo permitia a conexão com redes inseguras, sem HTTPS ativado. Atacantes que tivessem uma rede ali maliciosa, podia invadir o aparelho do indivíduo através desse aplicativo. Atualizações automáticas, sem necessidade de download. Ou seja, uma vez que você acessa esse web app, também pode ser chamado de web app, já está a última versão dele ali. Não precisa você ir na loja, atualizar o aplicativo. Atualizações automáticas. Acesso livre. Não há restrições ou incompatibilidade com hardware ou versão de sistema, porque eles são projetados para rodar em navegadores. Não acesse o sistema diretamente, reduzindo os vetores de ataque. E sim, podem funcionar de forma offline, como qualquer outro app, se eles tiverem recurso para tal, obviamente. Então essas são as vantagens. Mas Anderson, isso não tem nenhuma desvantagem não? Ah, claro que tem. Eu sempre trago os dois lados aqui, para que você possa tomar a sua própria decisão. Desvantagens dos PWAs. Suscetível à exploração em navegadores, já que você acessará eles através de um navegador. São suscetíveis aos métodos de ataque através de páginas da web, como o XSS, por exemplo. Um ataque explorando o cross-site scripting. Injeção de scripts entre sites. Por exemplo, só um exemplo. Recursos limitados. Sim, já que ele não tem acesso ao hardware através do sistema, já que ele tem acesso apenas através do navegador, ele pode ter recursos limitados. Limitado, no caso, inclusive, ao navegador. Então o navegador pode ter acesso a recursos limitados no smartphone, e aí o app automaticamente terá acesso apenas a esses recursos. Então aqui é, na verdade, mais uma culpa do navegador do que do web app, do PWA. Difícil de gerenciar o acesso à rede. Por que é difícil? Veja, se ele roda através do seu navegador, não é possível desligar o acesso à rede a esse aplicativo. Não é possível você impedir bloquear o acesso à rede a esse PWA sem bloquear o acesso à rede ao navegador, sem bloquear o navegador em si. A única alternativa é bloqueando requisições de rede, que é mais trabalhoso e envolve maior aprendizado por parte do usuário. Sim, dá para fazer isso. Dá para você usar uma VPN, por exemplo, uma VPN local, usando uma aplicação específica para isso, e através dessa VPN você bloqueia as requisições que partem desse web app. É algo mais complexo. Então o usuário, digamos, o usuário comum, acaba sendo prejudicado nisso aqui. Se fosse um aplicativo à parte, seria mais fácil. Pode apresentar instabilidade, a depender de como aquilo foi construído, aquela aplicação que é construída. Podem ser menos responsivos que apps nativos. Aplicativos nativos são projetados para rodar sobre o sistema, acessar recursos de hardware, logo eles podem ser mais responsivos. Ok? Como usar um PWA? Bora ver na prática? Então vou mostrar aqui como que você faz para acessar um PWA. Agora que você já entendeu o que são PWAs, você não vai simplesmente sair que nem um apertador de botão fazendo coisas que você não sabe. Agora você já sabe as vantagens e desvantagens de um PWA. E agora você pode tomar a melhor decisão se você pode usar um PWA ou não. Porque você vai ter em mente as vantagens dele e as desvantagens. Em alguns momentos, vai ser... talvez seja interessante você usar o PWA. Agora, para certas atividades, talvez não. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui agora. Tá bom? Agora que você já tem a base, você já está pronto para isso. Beleza? Vamos lá. Ó, vou quebrar seu galho e te falar quais são os aplicativos que têm versão WebApp. Ou seja, que têm versões PWA. Só que, talvez, você não consiga rodar em qualquer navegador. Então, para você se certificar, se o seu navegador tem recursos, você abre o seu navegador, já está aberto aqui. E aqui, ó, você vai digitar, você vai acessar o site, esse site aqui, whatwebcandu.today. Então, tá aí, ó. Basta você pegar, acessar esse site e dar enter. Sabe o que vai acontecer? Esse site, ele vai te mostrar quais são os recursos que o seu navegador possui. Então, aqui ele fala, ó. Ele permite que você acesse o PWA offline? Sim. Então, esse navegador... Qual é o navegador? Bromite, tá? Então, o Bromite, ele tem esse recurso aqui interessante para rodar WebApps, ó. Ou PWAs. Permite sincronização em segundo plano. Ou seja, caso você feche o aplicativo WebApp, e ele precisa sincronizar informações em segundo plano. Ele fará isso. Interação entre outros WebApps, ou seja, compartilhamento entre apps. Recursos de pagamento, credenciais. Quanto mais recursos estiverem aqui disponíveis, significa que mais completo será o WebApp quando você acessar ele por esse navegador. Só que, em contrapartida, tenha sempre em mente. Guarde isso na sua cabeça. Quanto mais recursos um aplicativo fornece, maiores poderão ser os vetores de ataque. Então, o aplicativo precisa ser open source, no mínimo. Tá bom? Esse caso aqui, Bromite, é um aplicativo open source. É um navegador open source. Vamos ver aqui alguns exemplos? Ó, eu vou pegar aqui, ó. Ó, você pode acessar o Gmail como WebApp. Você pode acessar o ProtonMail. Vou pegar aqui, ó, o ProtonMail. É um aplicativo de e-mail, mas ele pode ser usado também via WebApp. Aí você vem até o site. Se você não encontrar a opção aqui, o link que seja, você pode clicar aqui, ó. Sign in. Entrar na conta. Então, você clica aqui. E aí, ele já está apto para você acessar a sua conta de e-mail aqui. Sem que você precise instalar o ProtonMail. Então, basta você digitar a sua credencial, blá, 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 arroba, protonmail.com e acessar o seu e-mail através de um WebApp. E aí você fala, ah, então toda vez eu vou ter que acessar aqui o link. Vou ter que colocar um link aqui e acessar através do link. Não precisa. Sabe o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó. Três botões e Install App. Install App é criar um atalho para esse aplicativo. Ele será permitido acessar de forma offline o seu aparelho, inclusive. Então, você clica aqui, ó, Install App. Quer instalar esse aplicativo? Instala. Vai te perguntar se você quer adicionar um atalho na Home. Você clica aqui e instala lá. O que vai acontecer? Apareceu bem aqui, ó. Tá vendo? Aí apareceu um link, um atalho para o ProtonMail lá. Aqui, ó, um atalho que você pode mover a qualquer lugar. Tá vendo? Clica nele e pronto. E é isso. Aí você tem todos os recursos de um PWA dentro do seu smartphone. E tem todas aquelas vantagens que, se você que se preocupou em entender a coisa, os fundamentos de fato, você aprendeu quais são as vantagens e as desvantagens de um PWA. E aí você escolhe se você quer realmente usar um PWA para acessar o ProtonMail. Se você tem informações muito sensíveis no ProtonMail, você é melhor não utilizar um PWA. Se você já confia na ProtonMail, se você já confia nessa empresa, e você pode, inclusive, restringir as permissões do aplicativo, assim que você instala, você pode usá-lo de forma mais segura como aplicativo nativo do que usar um PWA. Porque você estará armazenando seus e-mails e podem ser e-mails importantes. Agora, por exemplo, YouTube. O que você armazena de importante no YouTube? Eu acredito que nada. Se você é um usuário comum, você não armazena nada. Então, basta você digitar aqui, ó, youtube.com, que ele também é um PWA. Aqui, ó, você tem acesso ao YouTube como um aplicativo normal e acessa seus vídeos aqui. E aí você faz a mesma coisa. Clica aqui e aí que tá. Esse aplicativo, ele não é totalmente projetado para ser um PWA. Então, ele tem alguns recursos apenas. Entre eles, apenas adicionar Home. Então, pelo menos, você vai adicionar Home. Então, você clica aqui e aí o Bromite vai adicionar Home. Você clica aqui e ele aparece aqui de novo, ó. E aí você tem um outro PWA, um web app, só que para o YouTube. Mas, olha, o YouTube vai continuar coletando a informação sua que está aqui na tela. Inclusive, nem tá funcionando aqui, pelo que eu tô vendo, ó. É, não tá funcionando. Pelo menos no Bromite não tá funcionando, tá? E é isso aí. Você pode fazer isso com o Tutanota, que é um provedor de e-mail também. Twitter, Instagram, até o Telegram. Sim, você pode usar o Telegram como um PWA. Sabia disso? Você pode receber mensagens através do PWA. Enfim, é isso, pessoal.